As reformas que estão sendo implementadas e propostas pelo governo são importantíssimas para o desenvolvimento do Brasil, para que o Brasil volte a crescer. São medidas que vão trazer segurança jurídica, vão trazer previsibilidade, não só para os empresários, mas também para os trabalhadores. É importante ressaltar que não está se tirando direitos principais e fundamentais e básicos dos trabalhadores. Ninguém está tirando e não vai tirar, ao contrário do que estão dizendo alguns, décimo terceiro salário, férias. Não se discutiu isso. O que se discutiu é a flexibilização das negociações, da forma de negociar, da forma de tratar patrão e empregado, trabalhador e empregador. Então, essas reformas são importantes porque facilitarão o ambiente de negócios no Brasil e darão, como eu disse, previsibilidade, darão condições dos empresários fazerem mais planejamentos, terem mais um norte de curto, médio e longo prazo e, consequentemente, gerar emprego. Se não tiver empresários, não vai ter emprego. Essa é a grande verdade. E o Brasil é pouco competitivo com os outros países, com muitos países do mundo, com os países ali chamados as principais economias do mundo. Para dar um dado, nós somos a nona economia do mundo. O Brasil é a nona economia do planeta. Mas é um país que, por conta de muita burocracia, de falta de segurança jurídica, de incerteza, acaba fazendo com que as empresas que aqui estão instaladas sejam um pouco competitivas em frente aos seus concorrentes, vamos dizer assim. Então, essas reformas vão poder arejar, vamos dizer assim, o ambiente de negócios no Brasil para que a gente possa movimentar a economia e, movimentando a economia, gerar empregos, que é o nosso grande desafio e o nosso grande desejo. Gerando emprego, gera renda e gera renda, gera negócios para setores como a habitação que é aqui representada pelo Secov. Não tenha dúvida. Gerando emprego, você gera rendas e você gera negócios. É importante que frisar, eu disse na minha apresentação, aliás, no momento que respondi a perguntas e respostas, nós olhamos para outros países do mundo e verificamos aqueles que implementaram reformas voltaram a crescer. Portanto, o crescimento do Brasil depende necessariamente da aprovação dessas reformas e da implementação das mesmas. Não só as que estão sendo discutidas no Congresso, mas as reformas que o governo está fazendo também, microeconômicas, de facilitação, de desburocratização, etc. Que o MEDIC lidera com o Portal Único de Exportações, com o Brasil mais produtivo. Exato. Nós temos alguns programas importantes lá no âmbito do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Portal Único do Comércio Exterior, como você disse, que vai reduzir o prazo de exportações e importações em 40%, uma economia de 23 bilhões de dólares, segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas. Esse dinheiro será reinserido na economia brasileira, vai fomentar a economia brasileira. Como também outras medidas que nós estamos tomando, como a facilitação do ambiente de negócios, com desburocratização no Ministério. O Brasil mais produtivo, que é uma consultoria feita praticamente de graça para pequenas e médias empresas, pequenas e médias indústrias, que aumentam a sua produtividade em média 50%, há casos até de 80%. E também o Plano Nacional da Cultura Exportadora, que procura incentivar empresas que já exportaram e não exportam mais, empresas que nunca exportaram e empresas que exportam esporadicamente a ter uma cultura mais exportadora e buscar um nicho lá fora. Tudo isso mostra que o governo trabalha muito além de reformas estruturais, pequenas reformas que mexem com o dia a dia das pessoas que também estão sendo observadas. Não tenha dúvida, no ano passado nós lançamos 47 medidas de desburocratização no sistema MEDIC, no próprio Ministério em si, no INPI, na BDI, na SUFRAMA e no Inmetro. 17 dessas 47 já estão implementadas e outras estão em curso. Então isso tudo vai facilitar. Nós precisamos facilitar a vida do cidadão, não só do empresário, mas do cidadão como um todo. E é isso que nós estamos fazendo. Legenda Adriana Zanotto